Quando você leva o alcoolista a ter interesse e comprometimento em parar de beber, isso não vai tornar completamente mágico e fácil o caminho dele. Ele vai ter a trajetória dele, ele vai ter o esforço dele, você vai ter ligado a ignição. Mas ele vai pilotar, ele vai se esforçar, ele vai precisar superar desafios. O interesse e o comprometimento são combustível para que faça isso. Mas aí, se num momento de dificuldade ele pensar que ele está fazendo isso só para você e só para não te decepcionar, isso pode deixar ele confuso e ele esquecer dos motivos próprios dele e ele achar que está sendo um peso para você e começar a confundir tudo na cabeça dele. E aí ele vai achar que é um peso na sua vida, que olha, a minha esposa se esforça tanto e eu sou uma pessoa tão horrorosa. Aí ele vai começar a sentir o quê? Uma vergonha destrutiva, vai abaixar a moral dele, vai abaixar a confiança dele e uma pessoa que está morrendo de vergonha, que está com a moral lá embaixo, ela tende a não tomar as melhores decisões, porque ela está num estado emocional muito negativo. E quando a gente está num estado emocional negativo, tem até um estudo interessante que fala que a gente tende a ficar pelo menos 30% mais burro, qualquer um de nós. Se a gente está num estado emocional muito negativo, reclamando muito, a gente tende a ficar 30% menos inteligente, com menos condições de planejar, de calcular. Imagina superar um desafio com 30% menos do que você já teria de inteligência. Por quê? Porque você está se sentindo muito para baixo. Então eu sei que pode parecer interessante, pode parecer uma prova de amor, você colocar e dizer, olha, eu estou fazendo tudo isso por você. Mas a verdade, e eu acho que é mais interessante você falar, estou fazendo isso por mim. Ai, Vitor, mas eu gosto tanto de fazer as coisas pelos outros, e aí eu vou te provocar num raciocínio. Ninguém faz nada pelo outro. Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. É uma ilusão. Nós só fazemos coisas para nós mesmos. Acompanha meu raciocínio. Ai, Vitor, credo, que maldade, que coisa ruim. Não, não é maldade, não confunda as coisas. Não é maldade, mas nós só fazemos coisas para nós mesmos. Vou te dar um exemplo. Quando eu, eu estou com um filho agora de seis meses, né? Que eu gosto muito de estar com ele, eu gosto muito de participar, de ser um pai presente. Só que isso não é, por mais que eu queira, e eu tenha planos, e eu imagine o futuro, eu quero ver ele bem. Tudo que eu faço por ele, é por mim. É por mim, é porque eu valorizo. É porque eu acho que isso é legal. É por mim. Ele precisa de cuidados? Precisa. Mas isso é uma coisa completamente egoísta da minha parte. Eu dar os cuidados que ele precisa, é porque eu acho isso importante. Eu ficaria infeliz de não fazer isso. Eu ficaria infeliz de não cuidar dele da forma que eu acredito que é correta. Eu ficaria infeliz de não oferecer coisas que eu acredito que são boas para ele. Então é por mim. Ai, mas eu dou demais para os outros. Você leva isso. Isso é seu. Está entendendo? Se uma coisa, ó, marca essa frase. Se uma coisa na vida te incomoda, isso é problema teu. Calma. Eu não estou dizendo isso que agora, poxa, você está sozinha no mundo. Não é isso. É que isso é um problema teu. Porque quando a gente se incomoda com alguma coisa, isso é um problema nosso. O que a gente vai fazer a respeito é mais um problema nosso ainda. Você pode agir ou não em relação àquele problema, mas esse problema é teu. Ah, o alcoolismo de quem eu amo é um problema meu? Sim, é um problema teu e eu vou te explicar por quê. Na medida em que essa pessoa é importante para você e você vê o que está acontecendo e você se importa, é um problema teu. Ah, mas então eu tenho que aprender a parar de me importar. Eu não sei. Eu não estou aqui para dizer o que é certo na vida, mas eu acho que daí você vai ter que avaliar em relação aos seus valores de vida. Porque quando você muda de opinião, quando uma coisa fica difícil, quando uma coisa te incomoda, isso tende a te levar a uma vida infeliz. Se você se basear só no seu incômodo, isso leva a uma vida infeliz. O que eu acho que leva uma vida mais feliz não é uma vida que evita a dificuldade. E nem uma vida que procura a dificuldade só. Mas é uma vida que procura os valores. Que procura o objetivo. Que se foca naquilo que é importante. Na medida em que aquilo que é importante, eu não tenho problema em dormir pouco, eu não tenho problema em trabalhar mais, eu não tenho problema em fazer mais, eu não tenho problema em... Eu tiro forças de qualquer lugar. Na medida em que eu entendo que aquilo é importante. Na medida em que eu entendo, por exemplo, no caso do meu filho, de cuidar do meu filho, na medida em que eu entendo que a paternidade é um valor forte para mim. Você pode pensar isso em relação aos seus filhos, em relação ao casamento. Ah, poxa, tratar uma pessoa como descartável não é o jeito que eu quero levar a minha vida. Eu quero olhar para trás e pensar, poxa, se eu construir uma vida com essa pessoa, se eu construir uma relação com essa pessoa, e ela agora está doente, eu quero pelo menos fazer a ponto de que minha consciência fique tranquila. Por quê? Porque por mais que não está fácil, eu estou seguindo meus valores de vida. Eu estou sendo a pessoa que eu quero ser. E eu acho que isso aproxima de uma vida melhor. E eu acho que isso aproxima de uma vida melhor.